Aqui no plenário de Esquimaraes, vendo mais uma vez a maioria dos deputados, inclusive os aliados de Bolsonaro, mudam os municípios, o PLP do 570, apenas diz que quando o município perde mais de 10% da receita, não seja condenado, não entre na lei de responsabilidade. Agora olhem para eles, esse mesmo plenário, eles que querem para o município não serem responsáveis, foram eles que tiraram o inútil do município com medidas provisórias, anisqueando os recursos. Vou citar o exemplo aqui, da 795 de 2017, anisqueou as petroleiras estrangeiras, 800 bilhões de imposto sob produto industrializado, imposto de renda rendita a fundo, que forma o fundo de participação do município. Ou seja, esse governo retira dos estados e do município que não é dele, faz renúncia fiscal, porque não faz 60% que é dele, já que está tão vindo. E aqui na hora, esses mesmos que votaram a retirada de recurso dos municípios há 25 anos, são contra o projeto desse que apenas... E aqui na hora, esses mesmos que votaram a retirada de recurso dos municípios,